The last Metroid is in captivity, the galaxy is at peace. Falando em jogos que fazem falta na Nintendo, é importante, cara, eu acho que a empresa, ela trazer de volta esses jogos. Muito se fala de crítica e tal, de que, poxa, tá trazendo jogos antigos, não sei o que, tinha que focar só nos jogos novos. Mas eu discordo, cara, olha essa franquia que voltou agora e o barulho que ela tá fazendo, e eu acho que vai vir pra mostrar a qualidade, né? Que é Metroid, né, barrilzeira? Pô, Metroid tá de volta agora, mano. Isso é, tipo, a melhor notícia que a gente poderia ter tido em 2021, a melhor notícia inesperada, né? Realmente, eu não tô nem conseguindo dormir direito desde quando foi anunciado o Metroid Dread. Depois de, sei lá, 10, 15 anos da última vez que saiu o Metroid Fusion, a gente tem aí uma continuação direta da franquia Metroid 2D, né? Que pra mim é uma franquia, assim, é... uma franquia meio que injustiçada, não é não? Tava até conversando com você aqui antes de a gente começar a gravar. Eu acho que a franquia Prime, ela é muito valorizada, mas a franquia Metroid 2D, ela não tem... Não é tão aclamado quanto deveria ser, porque os jogos de Metroid 2D é bom de imagem, né? Com certeza, cara, mas eu acho que isso vai muito, porque o que acontece? Como a Nintendo ficou muito tempo sem lançar um novo Metroid 2D, com exceção do Sam's Returns ali no 3DS, então o que fica mais na cabeça das pessoas é o Prime, né? Então que todo mundo fica mais ansioso, poxa, caramba, Metroid Prime 4, quando é que vai sair? Mas se esquecem que tudo começou aí nessa série 2D, cara. Eu sou um dos que, a gente tava até conversando aqui em off, eu gosto mais da franquia 2D do que da própria franquia Metroid Prime. E você, Coelhote? Coelhote já é a pessoa da Discord, ele gosta mais da franquia Prime. Não, eu gosto muito das duas franquias, cara. Eu vejo muito valor entre as duas, assim, trabalhando em sinergia. Tipo o Mario 3D e o Mario 2D, você não descarta nenhum deles, entendeu? E, assim, o Metroid é um caso que chega a dar agonia, porque, com exceção do Federation Force, que não foi muito bem recebido, é uma franquia que não tem jogo ruim, cara. Entra lá agora, desafio, entra no Metacritic aí agora e procura um jogo que não esteja com a nota verdinha lá na Metacritic. Acho que só o Metroid e o Deremi, que pra mim, eu tava conversando até com o Nan, foi um jogo também muito injustiçado. Quem jogou, sabe que é um ótimo jogo. Agora, quem não jogou, deve ter ido muito na onda ali dos críticos e das notas do jogo. O Other M, não é que ele seja um jogo ruim. É que, comparado com os outros Metroids 2D, com a qualidade que a gente tava acostumado, a galera não sentiu que foi a par. Essa que é a questão, porque eles introduziram algumas mecânicas novas e tal, mas é um jogo bom de qualquer jeito. A Metroid é uma franquia que as pessoas deveriam conhecer mais. Tanto que eu tô fazendo essa série agora no canal, contando mais sobre a história, porque é uma das sagas mais densas e com a melhor história de toda a Nintendo. E eu acho que muita gente não sabe disso. E é por isso que é bom retornarem às franquias, que muitas vezes dá oportunidade a novos públicos repensarem e reverem coisas boas que eles perderam no passado. É, com certeza. Eu acho que o Metroid Dread tem uma grande oportunidade de deixar a franquia Metroid 2D em outro patamar. Porque foi muito bem aceito o anúncio do Metroid Dread. As últimas notícias que a gente vê aí, referente à pré-venda, estão em alta. E eu acredito, Nan, que o Metroid Dread vai deixar a franquia Metroid 2D em outro patamar. Eu tenho certeza, cara. Eu acho que ela já tá deixando em outro patamar. Eu, em tanto tempo que eu acompanho a Nintendo, os lançamentos, eu nunca vi a galera ficar tão animada assim pra um game da franquia Metroid. A não ser quando foi anunciado o Metroid Prime 4. Você tem um console com uma base instalada incrível. É o console que mais vende no mundo até agora. Tem tudo pra fazer muito barulho, cara. Se ele for 50% do que foi ali o Samus Returns, cara, e eu tenho certeza que vai ser, tá nas mãos certas. Cara, tem tudo pra deslanchar aí e trazer a honra e a glória que Metroid merece. Porque eu concordo com o Coelho plenamente, cara. Você pode falar, ah, esse aqui tem alguma coisa que eu não gosto, assim, particularmente como fã. Mas você falar que existe um jogo da franquia Metroid que é ruim, tirando o Federation Force, deixa pra lá que esse nome fala que é Metroid. É impossível, cara. Não tem como você falar que tem um jogo ruim da franquia Metroid. Eu digo mais. Eu não acho que tem que ser 50% do que Samus Returns fez, não, hein. Eu acho que eles têm que ser muito melhor, porque agora eles estão introduzindo um novo Metroid em um mundo de Metroidvanias muito bons, já no mercado, que a gente ama muito, né. Então, a Nintendo vai chegar e falar assim, é assim que se faz um novo Metroid. Manda o Metroid 5 lá e acabou, cara. Vai ser a nova referência pra Metroidvanias. Vamos ver só. Ou seja, outubro, escame. Mas simbora, né, Coelho? Vamos nessa. Eu sou o Barion. Eu sou o Nan. Eu sou o Coelho, e aqui no CoelhoCast, a gente fala de Nintendo. CoelhoCast, o podcast do canal Coelho no Japão. Este podcast é oferecido pela loja atacadodosjogos.com.br. Lá você vai encontrar jogos de Nintendo Switch, assim como pré-vendas e controles a preços tão baixos que você vai se perguntar. Será que a loja é de confiança? E sim, galera, a loja é muito de confiança. Vocês podem comprar lá tranquilos. Eu fiz questão de conhecê-los pessoalmente antes de recomendar. atacadodosjogos.com.br. Beleza? Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do CoelhoCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos que fazem falta na Nintendo. Porque quando a gente tem o nosso console favorito, que a gente leva pra cima e pra baixo, que no caso é o Nintendo Switch. Mas mesmo antes do Nintendo Switch, sendo console de mesa, quem nunca levou ele pra casa de um amigo, né? O GameCube tinha até uma alcinha pra você carregar ele pros lugares. E a gente sempre tem aqueles jogos que gostaria que tivesse no nosso console favorito. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. E com certeza temos aqui um coro muito legal pra bater esse papo, incluindo o Barriozeira, que você já conhece, e um ouvinte do CoelhoCast aqui que acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, que é o Nan. Seja bem-vindo, Nan. Poxa, muito obrigado aí pela recepção, tanto sua quanto do Barrio. Ouço vocês, antes de vocês começarem o CoelhoCast. Brincadeira, cara. É uma honra, é um prazer estar aqui. Vamos lá, cara. É nóis, mano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E também aqui o Barriozeira, criador do CoelhoCast. Tamo junto, Barriozeira. Pois é, Coelhote. Mais uma edição aí do CoelhoCast pra falar sobre um assunto um pouco assim polêmico. Jogos que ainda fazem falta na plataforma Nintendo, pelo menos na minha opinião. Não sei na opinião sua e a do Nan e a dos ouvintes. A gente vai debater sobre isso aqui nesse bate-papo. E eu espero que a galera curta aí esse CoelhoCast totalmente especial. Com certeza, cara. Olha, eu acho que a gente pode relembrar aqui que desde a história da Nintendo, a gente teve dois consoles que realmente tinham tudo que a indústria tinha pra oferecer. No caso, era o Nintendinho e o Super Nintendo, né? A Nintendo realmente dominava o mercado ali. E raramente tinha um grande jogo em outra plataforma que não tinha nesses consoles da Nintendo. Mas isso acabou que foi mudando um pouco, né? Quando o Nintendo 64 chegou na área. A mídia que tava fazendo sucesso era o CD, o Playstation começou a entrar no mercado também. Algumas empresas abandonaram a Nintendo por até mesmo desavenças. E muitas franquias começaram a se consolidar mesmo em outros consoles, né? Claro que a gente não tinha o Sonic nos consoles da Nintendo. Mas até mesmo de third parties, né, Barriozeira? Se a gente for fazer um retrospecto assim bem rápido, a gente tem que lembrar que a coisa começou a desandar a partir do Nintendo 64, né? Que vieram novos concorrentes. A Nintendo optou por utilizar uma mídia diferente dos seus concorrentes. No caso, continuou com o cartucho no Nintendo 64. No GameCube, em vez de utilizar o DVD, utilizou o mini-DVD. E por aí, até hoje, a gente vê que isso acabou causando um pouco de impacto negativo na falta de alguns jogos, principalmente de Tony Party, na plataforma da Nintendo. Barriozeira, eu vou te interromper aqui. Sabe por quê? Porque eu acho que muito tempo se passou. Hoje em dia, a gente tá vivendo outra era, né? A Nintendo voltou a ter bastante apoio das third parties. E claro, né, um console completamente diferente. Ainda faltam algumas coisas. Mas eu vou te dizer, as franquias que eu mais sinto falta de jogos da Nintendo hoje em dia são justamente franquias da Nintendo que ela própria abandonou, cara. É, ainda tem essa questão. Como a gente tava conversando aqui, Coelho, antes de começar a gravar esse CoelhoCast, na minha concepção, na minha opinião, eu acho que, no caso de franquias da própria Nintendo, eu acho que falta braço pra ela. Porque se a gente for pegar, atualmente na indústria, não existe nenhuma empresa no planeta Terra que tenha tanta franquia quanto a própria Nintendo. Então, se a gente for analisar por ano, a Nintendo deve lançar mais ou menos, o quê? Uns 10, 15 jogos. Não que todos esses jogos sejam jogos de grande orçamento, jogos AAA, alguns jogos indie, alguns jogos AA. Mas isso a gente não pode negar que é uma quantidade significativa que a Nintendo lança seus jogos todos os anos. Você diz produzidas por estúdios próprios, assim, né? É, por estúdio próprio, apesar de que ela dá uma franquia ali pra Reto Estúdio fazer a Monolift, Monosoft, também fazer um outro jogo, mas não deixa de ser um jogo da propriedade da própria Nintendo. Então, assim, eu não sei quanto a você, não, mas pra mim, referente a jogos da própria Nintendo, eu acho que falta braço pra ela produzir mais jogos que deveriam sair. Tipo, jogos esquecidos, um exemplo, Pikmi 4, muita gente quer Pikmi 4. Um outro jogo da franquia Donkey Kong, muita gente quer um outro jogo da franquia Donkey Kong. Mas a gente tira aí, como exemplo, o Zelda Breath of the Wild, a continuação. Tem praticamente 5 anos esse jogo sendo produzido. Você não acha, não, que falta braço, falta escopo, falta equipe técnica da parte da própria Nintendo pra trazer mais jogos dela que fazem falta na plataforma dela? Então, Barril, eu até concordo, sim. Até acho que ali, internamente, ali dentro da Nintendo, possa faltar braço, porque as equipes, elas estão ocupadas trabalhando em outros projetos, né? Só que a própria Nintendo já mostrou pra gente aí, com o decorrer do tempo, o quão excelente ela é a partir do momento em que ela dá uma franquia dela, por exemplo, como Zelda, se a gente pegar, por exemplo, a Harley Warriors, ela tá ali do lado, acompanhando tudo que tá sendo feito, e eles conseguem entregar uma experiência louvável, cara, na minha opinião. Poxa, se você pegar os dois Harley Warriors, na minha opinião, inclusive o primeiro, Harley Warriors é talvez a maior homenagem, cara, que Zelda já poderia ter recebido, que não fosse das mãos da Nintendo, né? Você tem outros exemplos, como o próprio Donkey Kong Country, né? Que é uma franquia, a gente até tava conversando antes, que a Nintendo geralmente, costumeiramente, sempre deixa em outras mãos. Você tem o caso da franquia Country, que passou pela Rare, pela Retro Studios. Você tem agora o próprio Metroid, né? Que tá com outra empresa. Você tem vários exemplos, Luigi's Mansion, né? Agora a empresa, acho que é Level 5 o nome da empresa, né? Que a Nintendo comprou, que desenvolve Luigi's Mansion. Então, eu acho assim, cara, a partir do momento em que eles oferecem todo um suporte, um background, eu acho que, por mais que você não tenha ali braço suficiente, mas existem outras alternativas. Eu sei que isso, evidentemente, talvez acabe, como eu posso dizer, custeando, ficando bem mais caro o projeto, mas eu acho que essa questão de braço não é muito uma desculpa, não, cara. E outra coisa, você tem franquias, como por exemplo, que ela já trouxe de volta em algum momento, que deram muito certo, e que, caramba, estão paradas, cara. Pega Kid Icarus, por exemplo. Se você jogar o Kid Icarus no 3DS, cara, eles literalmente chacoalharam o personagem e remodelaram ele completamente para uma nova audiência, para uma nova geração, de maneira convincente, cara. É um jogo divertido até hoje. Então, cadê um novo Kid Icarus? Cadê uma continuação para a gente poder continuar desfrutando dessa franquia? E outra, tem várias outras franquias que, na minha opinião, poderiam voltar, cara. Coelho, você mesmo que é fã pra caramba, quase todos os vídeos eu vejo você falando de tão fã que você é de F-Zero. Cadê F-Zero? E eu vou além, cara. Eu sei que eu estou me alongando, mas você tem empresas que, às vezes, eles até deixam publicamente a vontade que eles têm de desenvolver determinada franquia. Eu lembro que, antes do Star Fox Zero ter sido lançado, o Kamiya tinha chegado a falar que ele gostaria um dia de desenvolver um Star Fox. Então, eu acho que é tudo uma questão da Nintendo ali conversar com as empresas que ela tem confiança, evidentemente. Ela não vai entregar as franquias dela em qualquer mão. Mas o maior exemplo de que pode dar certo e que pode render bons frutos tanto pra quem está desenvolvendo quanto pra Nintendo, que é dona do produto, é o Mario Rebels, cara. Olha aí a continuação. É uma nova franquia com personagem já conhecido. É uma proposta completamente diferente, mas fez sucesso o suficiente pra ter uma continuação que promete muito. É, com certeza. Na verdade, eu concordo em partes com você e com o Barriozeira nisso. Só pra fazer um adendo aqui, foi a Next Level Games que a Nintendo comprou. Quando eles compraram, o Furukawa chegou a falar que ele não estava entrando em uma onda de compra de vários estúdios, igual a Microsoft estava fazendo, que a compra de estúdio pra eles era uma questão estratégica. E eu imagino que eles devam pegar esses estúdios que trabalham já há muito tempo com a Nintendo e que conhecem muito bem as franquias da Nintendo, englobarem, igual a própria Retro Studios, a própria Monolith, que o Barriozeira citou, pra poder ter mais mãos mesmo, né? O próprio American Steam, né? A gente estava falando mais cedo sobre o Metroid, né? A American Steam não é da Nintendo, mas a Nintendo emprestou essa franquia pra eles e agora eles estão desenvolvendo junto a Nintendo com um jogo novo. Só que o diretor é o mesmo da Nintendo. É aí que eu acho que entra também a falta de mãos um pouco. Você citou o Kid Icarus Uprising e esse é um dos jogos que eu mais queria que viesse pro Nintendo Switch. Só que esse jogo tem o corpo e a alma do Sakurai nele, cara. Esse jogo é do Sakurai. Ele não é da Nintendo. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, tipo, o Sakurai agora trabalhando no Smash, ou se ele estiver alocado em algum outro projeto, enquanto o Sakurai não estiver dedicado a isso, eu acho que é impossível desse projeto acontecer, um novo Kid Icarus. Pelo menos daquela forma. E esse novo formato do Kid Icarus realmente, essa nova identidade dele, ela tá atrelada ao Sakurai. Seria muito zoado se eles lançassem um novo jogo e desfizesse tudo aquilo que a gente veio a curtir, sabe? Mas isso acaba que atrapalha a Nintendo ao longo do tempo também, né, barrilzeira? Assim, a gente citou vários jogos da Nintendo que a gente sente falta. Na época do Wii, assim, que o hardware era tão discrepante do Xbox 360 e do PS3, que muitos jogos third party não vieram pro Wii, eles vinham numa edição diferente e tudo mais. E o pessoal realmente começou a ver os videogames da Nintendo como um outro negócio. Não é a mesma coisa que esses outros dois aqui que estão competindo, né? É uma estratégia própria. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né, barrilzeira? É, com certeza. Na verdade, não foi nem a partir do Wii. Acho que é a partir do Nintendo 64. Mas só pra finalizar sobre jogos da Nintendo, da própria Nintendo que fazem falta na plataforma dela, eu acredito que a fusão que a Nintendo fez da divisão, é que a Nintendo antigamente tinha duas equipes que viviam em prédios separados, né? Que era a equipe do portátil e a equipe do console de mesa. Como a tendência agora é que a Nintendo só tenha um console híbrido, o sucessor do Switch vai ser um console mais ou menos parecido, pelo menos eu creio. Eu acredito que essa questão, a falta de braço, a falta de equipe técnica pra fazer jogos da própria Nintendo que fazem falta nela, tipo uma equipe que tava fazendo jogo pro 3DS, uma equipe que tava fazendo jogo pro Wii U, eu acho que esse tipo de problema não vai mais acontecer. Então eu acredito que alguns jogos da Nintendo que fazem falta na plataforma dela, com o tempo, não vai ser mais um problema assim pra Nintendo, uma vez que ela fundiu a equipe, tá todo mundo agora em um prédio só desenvolvendo pra uma plataforma só, que é uma plataforma híbrida. É por isso que eu acho que é meio que estratégico a Nintendo... Eu acho que ela tem vários jogos que estão em produção, alguns deles de repente estão prontos, só esperando uma hora certa pra lançar. Porque a Nintendo foi muito criticada ao longo dos anos que era difícil você vender um jogo third party num console da Nintendo porque a galera queria comprar os jogos da Nintendo. Agora imagina se a Nintendo estivesse lançando todos esses meses cada um dos jogos. Ela tem que dar um espaço, cara, tipo o mês de março, que foi o mês pro Monster Hunter, tá ligado? Vários meses são assim. Ela tem que dar essas pausas, esses espaços, e aí ir lançando estrategicamente os seus jogos. Eu acho que tem um pouco disso também, sabe, Bazeira? É, tem a questão do calendário, que a Nintendo tem que saber ter muito jogo ali de cintura. E tem a questão também do hardware dela ser diferenciado referente ao hardware dos seus concorrentes, né? No caso, no hardware da Microsoft e no hardware da Sony. Eu acho que a coisa começou a desandar um pouco a partir do Nintendo 64 quando ela já começou a mudar sua filosofia utilizando uma mídia diferente e aí, com isso, gradativamente utilizou um hardware totalmente diferente dos seus concorrentes e como consequência, pelo menos no meu ponto de vista negativo, a gente viu que algumas thirdes começaram a se afastar da Nintendo. Eu fiz aqui uma pequena lista de alguns jogos e eu até sugeri que o Nan participasse dessa edição do CoelhoCast porque o Nan, além de consumir a plataforma Nintendo, o Nan também consome outras plataformas e joga também alguns desses jogos que eu vou citar aqui e eu queria saber deles se esses jogos realmente fazem falta para a plataforma Nintendo ou não. Pelo menos, na minha opinião, fazem. Jogos como franquia Tomb Raider, a trilogia última que saiu, a franquia The Evil, enfim, o próprio GTA 4 e 5 até hoje não saiu para a Nintendo, eu não sei porquê, o Red Dead 1 e o 2, o Devil May Cry, o DMC, no caso, o Devil May Cry 5, o Sekiro, os últimos jogos do Fire Cry, os últimos jogos do Assassin's Creed. Nan, eu não sei quanto a você, mas para mim é uma pena que esses jogos, a qualidade que esses jogos têm que eu já joguei não saíram até hoje na plataforma Nintendo. A gente sabe que existe uma diferença técnica em termos de hardware, mas na sua opinião, esses jogos que eu citei fazem falta na plataforma Nintendo ou não? Então, eu vou pegar o gancho do que o Coelho tinha acabado de falar. Ele fez o comentário que muita gente diz, e eu ouço isso até hoje, ah não, as Astrid, elas não investem tanto assim na Nintendo porque sempre vai ter uma concorrência. Mas na verdade, eu acho que para toda situação existe uma solução, cara. Porque, por exemplo, eu já ouvi isso que o Coelho falou, eu já ouvi a questão técnica, ah não, mas não lança porque o console não aguenta, porque não sei o quê, ah não, mas não lança porque não é o público da Nintendo, não é o público-alvo, a Nintendo é uma empresa família. Cara, você tem ali um jogo como Mortal Kombat, cara, você tem coração, tripa, cérebro, ossos voando na tua cara e tá ali, cara, e vende bem. Tanto é que a Netherrealm, ela continua investindo, né, na franquia dentro ali do Switch, lançando as DLCs. Em questão do poder do hardware, para mim também é uma tremenda baboseira, porque por mais que você possa não ter um jogo com a mesma qualidade gráfica e técnica, cara, a partir do momento que você puxa lá atrás, que no Nintendo DS você tinha Call of Duty, cara, então eu acho que essa questão técnica ela vai meia para o espaço. E o Nintendo Switch é a maior prova disso, porque você tem, por exemplo, um dos jogos que eu mais gostei dessa geração, que é o The Witcher, que evidentemente ele não é tão bonito como ele é nas demais plataformas, mas, cara, ele roda muito legal ali no Nintendo Switch, e dá para você aproveitar e se divertir bastante. Em relação a esses títulos que você citou, eu acredito que é assim, eu acredito que ele faça muita falta, alguns desses títulos fazem muita falta, a partir do momento em que você não tem absolutamente nada para oferecer. Por exemplo, se você pegar o Nintendo 64, se a gente for voltar lá atrás, no Nintendo 64, cara, o Nintendo 64 praticamente não tinha jogo de luta 2D. Você não tinha um Street Fighter, você não tinha um King of Fighters, sabe? E imagina você ali com cartucho de expansão, sem loadings, poder jogar um jogo desse, porque, meu Deus do céu, quando você ia jogar um jogo desse de luta em alguma outra plataforma, meu amigo, pode esperar um minuto e meio aí para o load carregar. Por exemplo, no caso do Nintendo Wii U, trazendo um pouquinho mais aqui para frente, você não tinha tantas opções. Aliás, você não tinha quase nenhuma opção. Você olhava para o lado, cara, o que tem de jogo de luta? Tem ali o Tekken, tem o Injustice, você pega o Nintendo Switch, é diferente. Olha, nós não temos aqui, sei lá, o Street Fighter 5. Vamos supor que o Street Fighter 5, ele não fosse um jogo exclusivo ali da Sony, junto com a Keiko. Você não tem Street Fighter 5, mas, olha, você tem a coletânea de Street Fighter e você tem o Ultra Street Fighter 2. Olha, você não tem, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, mas você tem o Assassin's Creed 3, o Assassin's Creed 4, o Assassin's Creed Rogue. Bom, nesse caso, cara, eu vou fazer um adendo, porque eu acho que GTA não tem desculpa. Eu acho que GTA, você poderia muito bem pegar a versão dele ali, que foi lançada em 2013, trazer para o Switch e ia vender horrores. Mas eu sempre acho que existe uma outra solução. Vou citar outro exemplo de outro game que você citou agora, Red Dead Redemption. É evidente que o Red Dead Redemption 2 é um jogo extremamente pesado ali para o Nintendo Switch, mas eu acho que pode existir uma outra opção. Cara, já imaginou? Olha só, nós não temos aqui o Red Dead Redemption 2, mas nessa geração, você vai poder jogar aqui no seu Nintendo Switch, onde você quiser, o Red Dead Redemption 1. Cara, ia vender demais, cara. Eu tenho certeza que ela ia fazer muito sucesso vendendo, até porque é um jogo que eu acho que não tem até hoje, nas plataformas de PC, ele está ali preso aos consoles da geração passada, salvo a exceção da retrocompatibilidade da Xbox. Então eu acho que ela pode optar, ela pode dar sim outras opções. Olha, não temos isso, mas temos isso aqui. Então assim, você não vai ficar com as mãos vazias, sabe? Você sempre vai ter uma opção. Então assim, fazem falta? Fazem falta. Um jogo como Tomb Raider, por exemplo, um Adventure tão gostoso de jogar, como é o Tomb Raider, eu acho que faz muita falta, eu acho que é um jogo que poderia estar muito bem no Nintendo Switch, e aí sim eu acho que ele faz falta, porque quando eu olho para a biblioteca do Nintendo Switch, eu não consigo achar, ou pelo menos eu não conheço, nenhum jogo próximo a Tomb Raider ou Uncharted para você poder se divertir no Switch, entendeu? É aí que tá. Ah, eu concordo com você, assim, no sentido de que os jogos hoje, os third parties, esse negócio de eles concorrerem com os jogos da Nintendo e as third parties terem preocupação se vão vender tanto, isso é coisa do passado, eu tava citando coisa realmente que acontecia lá atrás, ou melhor, que dizia-se que acontecia, e no Nintendo Switch isso é um... tá remediado, assim, a gente vê que os jogos de third party tão vendendo bem no Nintendo Switch, direto a gente vê notícias de alguns jogos que venderam até mais no Switch do que em outras plataformas, e, cara, a esse ponto comecei a consumir muito mais jogos third parties e apreciá-los a ponto de achar que faz falta, assim. Eu acho que muitos desses jogos que estão hoje no Nintendo Switch, tipo, esses jogos-chave, Doom é um jogo-chave, The Witcher é um jogo-chave, tem alguns desses third parties de grande nome, o próprio Mortal Kombat 11 que você citou é um jogo-chave, que esses jogos fazem aquele cara que gosta de videogame, mas não tem uma preferência de console, que é o consumidor comum, padrão, o cara que tem a família dele lá e que quer jogar videogame, qual videogame que eu vou comprar. Ele olha e fala, pô, esse aqui eu posso levar pra qualquer lugar, é maneiro esse videogame, mas, pô, será que tem? Pô, aquele jogo maneirão lá, como é que é o nome? Bruxê? Ah, The Witcher, isso, tem esse aí? Aí o cara da loja fala, tem, tem sim pro Nintendo Switch, ele, ah, e aquele outro lá, Mortal Kombat, tem, tem sim. Ah, então eu vou levar esse aqui mesmo, que esse console é mais legal. Agora, se o cara da loja começa a falar não pra ele muitas vezes, não, não tem Mortal Kombat, não, o The Witcher 3 não tem. Aí o cara, ah, então eu vou levar esse outro videogame, o que que vai ter os jogos que eu quero jogar? Que era o que acontecia com o Wii U. Era justamente o que aconteceu com o Wii U, e eu acho que o Nintendo Switch, ele tá chegando aos patamares de venda que ele chega atualmente, por causa dessa diversidade. Concordei com você, mas eu concordo com o Barrilzeira, no sentido de que faz falta sim, né? Não é que, tipo, a biblioteca do Nintendo Switch vai ficar ruim sem esses jogos. Agregaria muito, pronto, é essa palavra que eu quero dizer. Agregaria muito, né? É, porque assim, Coelho, no mundo ideal, eu gostaria de ter apenas um videogame pra jogar de tudo, tipo, como eu tive no passado, o Super Nintendo. GTA V, que é um jogo que não faz muito o meu estilo, mas eu sei que é um jogo que faz muita falta na plataforma da Nintendo. GTA V vendeu, se eu não me engano, 140 milhões de unidades. É um fenômeno de vendas. É um jogo que tá marcado na história, então, por que esse jogo que saiu no PS3, no Xbox 360, não sai no Switch? Porque ainda tem esse fator negativo. Muitos jogos que o Switch recebe são jogos assim de third party, jogos da geração passada. A gente sabe que tem uma diferença em termos de hardware, ninguém tá negando isso aqui, mas, tipo, Final Fantasy, o 7, o Final Fantasy, tudo bem que o 7, ele é exclusivo temporário, Final Fantasy 15, GTA V que eu citei, o Sekiro, o próprio jogo novo que vai sair da FromSoft, quando eu vi o trailer na E3, eu falei, pô, que pena esse jogo não vai sair pra Nintendo, porque assim, quando o jogo é bom, quando o jogo é de qualidade, ele não tá ali na plataforma que você consome, de um jeito ou de outro, acaba fazendo falta, entendeu? Porque, tipo assim, imagine um consumidor de videogame que não tem um... que não tem uma condição, assim, muito boa pra ter dois, três videogames diferentes, pra ter um só. Então, querendo ou não, esses tipos de jogos que eu citei aqui, como Tobey Raiden, GTA, Red Dead, David McQuarrie, acaba fazendo falta de um jeito ou de outro na plataforma da Nintendo. E tem uma outra situação, Barril, que é muito engraçada, por exemplo, cara, eu me lembro a animação que eu fiquei quando eu vi que ali, nem lembro qual Nintendo Direct foi, qual mês, mas que ela anunciou ali o Dark Souls, eu sou muito fã da franquia Soulsborne, gosto demais, jogo pra caramba, quando eu vi que ia sair pro Switch, cara, eu falei, nossa, meu Deus, eu vou comprar, eu preciso desse jogo, cara, poder jogar Dark Souls onde eu quiser, e eu lembro que quando eu comprei ele, cara, eu tava numa viagem a trabalho, nossa, cara, era uma delícia jogar no hotel, tipo, olha só, eu tô longe da minha esposa, tô longe da minha casa, mas esse jogo tá aqui comigo graças ao Nintendo Switch, e é um game que fez um certo sucesso na plataforma, ele teve vendas boas, e eu tô até agora esperando o Dark Souls 2 e o 3, sabe, tipo, cara, me dá esse jogo, cadê? Por que que não lança? Por que que você acha com ele que esse tipo de jogo, que ele faz sucesso, mas os outros que poderiam sair ou deveriam sair acabam não saindo? Eu acho que é simplesmente uma questão de mãos, a gente tava falando que a Nintendo às vezes fica sem mãos, third party também, cara, os outros estúdios também. Pra fazer um trabalho pro Nintendo Switch, é necessário uma equipe especializada pro Nintendo Switch pra fazer aquele port. Às vezes, simplesmente, a empresa, ela prefere focar em outros projetos novos pro Nintendo Switch do que um relançamento. Às vezes é isso, é por isso que empresas como a Panic Button, a própria... Ah, tem várias dessas aí, eu vou falar a Panic Button aqui que vem em mente. Eles são muito úteis, porque eles fazem o port desses jogos. Só que às vezes a empresa não quer trabalhar com essas outras ou então acha que o serviço deles tá muito caro ou então é um risco muito grande, eles não sabem. Não dá pra saber. Vai ser uma questão apenas estratégica, eu acho, de mãos mesmo. A empresa, ela tem que tomar as decisões que ela tem que tomar de acordo com o que ela pode fazer. E às vezes ela decide, ah, vamos lançar esse aqui que tá mais fácil e vamos projetar esse outro jogo aqui. O próprio Dark Souls que você falou, cara, olha o tanto jogo que a Banda Dynâmico lança pro Nintendo Switch, sabe? Não é questão deles não poderem lançar o Dark Souls, é porque de certo os caras estão focando nos outros jogos que eles estão lançando que estão dando muito certo mesmo. É só isso. O Kakarot tá chegando aí daqui a pouco. Em vez de fazer um novo Dark Souls que é um jogo bem nichado e tal, às vezes eles resolveram trazer, focar essa equipe de portar os jogos e um jogo de uma franquia que ainda não tinha sido portada. Pode ser isso. Isso sem contar que como o Switch é uma plataforma híbrida e um jogo da geração passada que você pode jogar no modo portátil é uma experiência completamente diferente que você tem da vez que você jogou o jogo pela primeira vez em um console de mesa. Então quando você joga um jogo que você já jogou no console de mesa no modo portátil a experiência muda completamente. Eu tava conversando com o Nan que eu tô jogando o Resident Evil 3 Remake e pra mim é uma pena que esse jogo e o Resident Evil 2 Remake não tenha saído também no Switch. Tudo bem que a Nintendo tem uma estratégia nova que é rodar alguns jogos pela nuvem como Resident Evil 7 como control. Mas eu acho que não é a mesma coisa de você tá ali com o cartucho ou de você tá com o jogo físico porque assim eu particularmente nunca joguei um jogo na nuvem não sei se a experiência é a mesma mas aqui no Brasil que a gente sabe que a internet a tecnologia não é tão avançada como países de primeiro mundo a gente sabe que não vai rodar tão liso um jogo na nuvem quanto um jogo físico que tá instalado no seu Switch não é um coelhote? Não, nem roda né barrizeira nem roda cara o Resident Evil 7 eu rodei ele direitão no Switch foi ótimo a experiência que eu tive inclusive tem vídeo no canal que o pessoal pode assistir realmente rodou muito bem no Nintendo Switch cara mas assim cara realmente tem certos jogos que não cabem na minha cabeça por que que não estão no Nintendo Switch a Capcom é uma das principais parceiras da Nintendo é histórico e documentado que eles tiveram pitaco no próprio hardware do Nintendo Switch e eles não trouxeram Resident Evil 2 Remake que é um jogo cara que é confinado entre salas pequenas dava pra eles fazerem um port pro Nintendo Switch sendo que o jogo original eles fizeram a macumba pra rodar no Nintendo 64 no cartucho do Nintendo 64 né exatamente ainda tem esse histórico cara e eu iria mais longe ainda cara se você parar pra pensar que o Resident Evil Remake o Resident Evil 0 e o Resident Evil 4 eram exclusivos cara do GameCube isso mostra aí e comprova o que o Coelho falou cara da parceria aí da Nintendo com a Capcom e os fãs da Nintendo gostam dessa franquia essa franquia vende bem no Nintendo Switch e quando eles anunciaram o Resident Evil 6 o 5 e sei lá mais qual que eles anunciaram tudo de uma vez pro Nintendo Switch eles fizeram questão de focar de fazer um videozinho especial falando olha só é o único lugar que você vai poder jogar esses jogos no modo portátil olha que incrível Resident Evil imagina você agora ter toda a biblioteca do Resident Evil pra poder jogar dessa maneira não entendo porquê e outro jogo que eu não entendo é Call of Duty sério na minha opinião eu acho que falta uma mão da Nintendo pra conseguir trazer esses jogos eu não sei completamente chute meu aqui mas eu acho que o Furukawa ele é um pouco cabeça dura também assim como o Yamauchi era lá naquela época só que é uma versão mais menos cabeça dura do que o Yamauchi porque eu acho que a questão da Netflix por que ela não tá no Nintendo Switch a gente sabe que a Netflix já disse que o aplicativo tava pronto só esperando o sinal verde da Nintendo certamente é alguma coisa relacionada a politicagem e dinheiro que a Nintendo não quer investir a mesma coisa eu acho que é com esses jogos Call of Duty seria venda certa no Nintendo Switch eu acho que é Activision Blizzard no caso ao lado da Activision tava querendo fazer algum tipo de parceria com a Nintendo uma vez que o Call of Duty estava no Wii U com uma versão especial e aí a Nintendo não tá querendo aceitar não mandou a maleta pro Activision a maleta de dinheiro eu não sei cara é chute meu isso mas não eu não consigo entender como que no ano 5 do console que mais vende não tem a franquia que mais vende de jogo de tiro entende? a Nintendo tem que correr atrás disso cara eu acho que falta um pouco de iniciativa da Nintendo de pegar algumas franquias chave uns jogos chave que ainda não chegaram no Switch sabe? sim cara eu acho que falta um pouco de iniciativa eu concordo plenamente com você e eu também acho que falta um pouco de sensibilidade porque da mesma maneira que a Nintendo é extremamente protetora com as suas franquias cara Call of Duty é a galinha dos ovos de ouro da Activision Blizzard então é evidentemente ali que numa negociação talvez a Activision seja um pouco mais dura ali e eu acho que a Nintendo deveria assim ter um pouco de sensibilidade exatamente o que você falou até no outro vídeo seu eles estão em alta agora a impressão que dá que o Furukawa é tipo assim cara quem manda aqui sou eu ou são minhas regras ou são minhas regras porque não tem outro motivo cara pra uma franquia dessa que vende horrores onde ela estiver ela vai vender horrores e não tá no Nintendo Switch cara é uma coisa assim é absurdo principalmente se você levar em conta que você tinha por exemplo no Wii U cara caramba o Wii U tinha Call of Duty cara e a melhor versão por exemplo de Black Ops 2 é do Wii U eu acho que essa teoria aí que o Coelho falou faz um pouco de sentido eu acho que falta a Nintendo largar um pouco a mão tipo o Pastude pra ela ter subsídio ou garantias de que o jogo vai vender ou vai ser rentável o Porsche pro Switch mas eu acho difícil a Nintendo tirar o escorpião do bolso pra fazer isso porque o Switch ele tá vendendo muito desde quando o Switch foi lançado ele ainda é vendido com o mesmo preço o próprio Furukawa falou que desde o lançamento do Switch ele iria dar lucro e vários jogos system selling do Switch ainda continuam vendendo absurdamente então eu acho difícil a Nintendo conseguir sanar esse problema aí pelo menos a curto prazo agora a longo prazo a gente sabe que existe o problema a gente sabe que existe essa carência de alguns jogos pra sair na plataforma da Nintendo aí eu queria saber de vocês vocês acham que futuramente a curto ou a médio prazo a Nintendo vai conseguir resolver esse problema se a Nintendo conseguir resolver esse problema como ela conseguiria tipo seu próximo rado deveria ser mais ou menos parecido pelo menos em termos de potência com os concorrentes pra que possa sofrer essa carência de alguns jogos que saem de Thud no Xbox e no Playstation sair também no Switch ou no sucessor no caso do Switch cara eu acho que a questão de poder assim não seria o principal entrave pra essa guerra aí digamos assim porque a gente tem exemplos aí de vários games aí no Nintendo Switch que estão rodando muito bem obrigado e não necessariamente são tão bonitos eu acredito cara que uma maneira talvez da Nintendo poder contornar essa situação e aí eu eu tendo a crer cara que tem um pouco de influência assim a questão dos lançamentos sabe é um jogo quando ele vai ser desenvolvido cara existe um planejamento pós momentâneo e anterior né eles já vão pensar ali quando que eles vão desenvolver existe um planejamento em quanto tempo esse jogo vai sair existe um planejamento pra marketing um planejamento pra lançamento do jogo e aí eu vou citar um exemplo de um jogo já citado aqui por exemplo o Elden Ring o Elden Ring ele sai em janeiro cara em janeiro sai Pokémon Legends Arceus então evidentemente que claro pro grande público pras pessoas que não são entusiastas da indústria que é aquele cara que o Coelho citou que ele vai lá numa loja pra comprar um console pra ele poder jogar ele vai acabar escolhendo ali o que der vontade nele de jogar não necessariamente um jogo Nintendo mas quando você tem um jogo tão forte cara quanto o Pokémon Legends Arceus que é praticamente um sonho que todo fã de Pokémon sempre quis que fosse realizado eu acho que isso acaba tendo um pouco de influência então eu acredito que a Nintendo poderia entrar não num acordo mas num diálogo um diálogo algo mais acessível mais abrangente com as turds em relação aos períodos de lançamento você quer ver só Call of Duty por exemplo quais são os meses em que Call of Duty costuma sair entre outubro e dezembro se você pegar de outubro e dezembro cara outubro você vai ter Metroid novembro você vai ter Pokémon então assim já são dois jogos muito fortes que a galera tá aguardando demais que eu acho que ia influenciar um pouco sim mas eu não acho que isso seja assim um motivo pra assim ah não não vamos lançar nada ali porque a gente vai combater ali com eles até porque com certeza eles tem um apreço muito grande pelas franquias deles no caso de Call of Duty por exemplo você não acha não com ele? ah com certeza não é só apreço não eles sabem o valor que aquilo tem pra uma plataforma eles sabem que aquilo ali é estratégico pra Nintendo ter no console dela tudo é é dinheiro meu irmão se uma franquia tem esse tipo de poder se tipo Minecraft está no Nintendo Switch você acha que a Microsoft só falou assim pô Nintendo deixa eu publicar aí certeza que eles fecharam um acordo e eles já tinham um acordo há muito tempo por exemplo as versões de Nintendo 3DS parece que eram versões especiais de Minecraft existe isso então assim isso é claramente muito importante então como é que eles fazem pra corrigir isso? eles já estão fazendo né barrilzeiro eu não acho que o próximo console da Nintendo ela vai de repente mudar de ideia e parar de fazer igual eles fizeram no DS ou melhor igual eles fizeram no Wii igual eles fizeram no Wii U igual eles fizeram no Switch e agora vai ser um console parrudão estilo PS5 jamais a Nintendo ela se encaixou muito bem com o chip mobile e eu acho que eles vão simplesmente continuar inventando moda inventar alguma coisa inovadora um cacareco maluco e colocar no mercado um hardware diferentão inovador mas fazer a estratégia que eles fizeram com o Nintendo Switch torcer a mão das third parties pra colocarem os jogos no Switch através de vendas através de olha só nosso console é popular ele vende os jogos e correndo atrás dessas parcerias de repente investindo nesses estúdios tipo a Panic Button que portam jogos pras third parties financiando vários projetos igual eles fizeram com Bayonetta igual eles fizeram lá na época do Gamecube com o Capcom 5 é isso tá ligado tipo assim por que que não tem a Orange Box no Nintendo Switch cara portal no Nintendo Switch sabe Half-Life igual tem nos outros consoles esse tipo de jogo é muito estratégico cara você colocar um Mass Effect a trilogia no Nintendo Switch é importante porque a gente tem no mercado agora um videogame que ele oferece coisas que outras plataformas não oferecem então enquanto isso foi verdade tipo eles anunciaram esse lance aí do portátil da Steam e tal eu não acho que ele vai vingar tanto pra ele competir com o Nintendo Switch mas uma hora ou outra vai surgir alguém que vai conseguir pelo menos comer um pouco do mercado da Nintendo então enquanto ela pode cara eu acho que seria muito interessante eles correrem atrás é assim que vai resolver isso com grana investe nos estúdios cara pô quero essa franquia aqui no Nintendo Switch também vamos deixar nossa plataforma o mais completa possível e aí fecha um acordo eu acho que é assim entendeu o resto eles já estão conseguindo eu acredito que pra todo problema existe uma solução eu sei que é fácil pra eu pra você pra Onan e pra galera que tá ouvindo dar palpitar falar o que acha que deve estar acontecendo pelo fato desses jogos não estarem saindo no Nintendo Switch a gente pode supor é claro mas nos bastidores a gente não sabe exatamente porque alguns desses jogos que teria é assim logicamente falando como o próprio GTA 5 teria condições de rodar fácil no Switch e não sei porque ele não sai mas a gente tem que levar em consideração o seguinte o tempo além de ser o senhor da razão o tempo é um fator que está do lado da Nintendo por quê? porque o PS5 e o Xbox Series eles foram lançados ano passado e a gente sabe que o PS4 e o Xbox One eles duraram quase 10 anos no mercado pela tendência eu acredito que o Switch fica até 2023 então a Nintendo tem uma oportunidade no seu próximo console no sucessor do Switch que eu acredito que deva ser um console mais ou menos parecido com o Switch e nesse caso a Nintendo teria até obrigação de ser um console pelo menos ter o dobro da potência do Switch eu acho que o tempo vai ser um fator primordial para a Nintendo conseguir sanar esse problema evitar com que alguns jogos principalmente de Terry Party que não saem na plataforma da Nintendo devido a questão de poder de hardware ou a questão de orçamento com o tempo a Nintendo vai lançar um novo console e a Nintendo vai conseguir sanar esse problema pelo menos eu penso assim ela vai ter essa oportunidade de vamos supor fechar essa lacuna aí jogos como Tomb Raider como Devil e Fim como GTA como Red Dead como Devil May Cry Sekiro Assassin's Creed esses jogos fazem falta em qualquer plataforma independentemente de ser na Nintendo na Sony ou na Microsoft Persona Persona Barrizeiro Persona um dos mais pedidos também na verdade são muitos jogos eu só citei alguns aqui que veio na minha mente rapidamente mas eu acredito que no próximo console da Nintendo como a Nintendo vai ter o fator do tempo a seu favor porque o PS5 e o Xbox Series devem durar uns 10 anos no mercado eu acho que no próximo console a Nintendo vai conseguir sanar pelo menos uma parte desse problema que é a falta de alguns jogos que fazem falta na plataforma da Nintendo você acha o que? Cara eu acho que ela está no caminho certo eu acho que ela está no caminho certo ela está fazendo as coisas certas é evidente que existem algumas ausências que são muito notáveis que é o que a gente está falando aqui nesse Coelho Cast só que assim a gente não pode se esquecer que a Nintendo não sei se propositalmente ou não mas eu como grande fã da Nintendo eu sinto que desde o I ela vem tentando apagar uma má impressão que ela acabou deixando não é má impressão a palavra certa porque eu como um fã da Nintendo caramba eu sou muito satisfeito com o que ela me proporciona claro que às vezes dá vontade de matar ela como o caso de Donkey Kong que a gente falou aqui no começo mas se você pegar por exemplo olha só o Nintendo 64 cara ele ficou muito conhecido por ser um console assim pra você jogar com a galera cara poxa a quantidade de controles os Mario Parties e tudo mais aí ela vem pra um Gamecube que é um console assim muito equilibrado na questão tanto de proposta da Nintendo quanto de proposta de thirds quando ela vem com outro console você espera o que? que ela vai dar sequência a isso não cara tipo ela é a Nintendo entendeu? ela é a empresa diferentona e isso é bom eu não acho que isso é ruim eu acho que se não fosse ela a empresa se arriscar talvez a gente não teria muitas coisas que a gente tem hoje quem sabe lá em 1979 quando Space Invaders fazia sucesso falar de um encanador baixinho gordinho de bigode andando da esquerda pra direita comendo cogumelo e ficando grande seria um absurdo mas assim ela entra no Nintendo Wii com uma proposta bem familiar bem casual que é o que eu acredito que tenha talvez afastado um pouco as trades por mais que você tenha opções ali por exemplo eu vou citar uma franquia que eu gosto muito que chama Dead Space você não tinha os Dead Spaces ali no Nintendo Switch mas você tinha o Dead Space Extraction que é um jogo ali da franquia pra assim vamos dizer olha toma isso daí pra você não ficar sem então isso acabou na minha opinião causando uma má impressão fora por exemplo você tinha as versões de Call of Duty que sim elas eram inferiores era divertido de você jogar ali com o Wii Remote mas acaba criando aquela sensação de tipo nossa caramba olha o gráfico cara olha como tá feio aí ela vem com o Wii U o Wii U cara eu lembro quando ele saiu quando ele foi anunciado eu não lembro qual desenvolvedor talvez o Coelho deva lembrar teve um cara que ele chegou e falou que o controle do Wii U o Gamepad era o melhor controle já criado para FPS eu não lembro quem que é esse cara mas isso não sai da minha cabeça essa declaração que ele tinha dado e aí o que acontece com o Wii U pra mim já começou pisando na bola ali com o Rayman Legends nossa era exclusivo eu fiquei super animado de repente ele vai ser adiado não é mais exclusivo aí o que ela faz ela tenta apagar de novo essa má impressão e é por isso que eu falo que ela tá no caminho certo com o Switch então assim já começar pelo nome do console Nintendo Switch esquece a família o Wii só que é uma coisa nova é uma nova proposta só com esse console você vai poder jogar onde você quiser se você quiser jogar na praia se você quiser jogar no banheiro se você quiser jogar no horário de almoço com a sua família você vai poder jogar isso acaba atraindo as Trids porque elas olham e falam caramba é uma proposta diferente mas ao mesmo tempo é uma proposta muito sucinta muito palpável tipo a galera tá comprando a ideia e é por isso que eu acho que a gente vê jogos como The Witcher Doom Skyrim esses jogos assim chaves jogos chaves como o Coelho falou e eu acredito que pro próximo console dela essa questão do tempo é o que vai determinar se ela vai tomar as decisões certas ou não eu acredito que ela já tá no caminho certo e o próximo console da Nintendo pro futuro tem tudo pra ser melhor do que o Switch está sendo é isso aí meus queridos amigos e amigas chegamos ao final de mais um Coelho Cast aqui é uma boa discussão eu acho que definitivamente a Nintendo ela avançou muito nesse sentido e ela tá chegando lá de até mesmo reconquistar a confiança de várias third parties o relacionamento entre vários estúdios e também diminuir o risco né porque o estúdio na hora de fazer um jogo pra uma plataforma da Nintendo se ele não sabe se aquela franquia dele vai dar certo ou não se o público da Nintendo vai aceitar bem o Nintendo Switch tá mostrando que realmente vai então eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão eu queria agradecer muito o Nan por ter participado aqui com a gente Nan deixa um abraço pra galera aí onde é que eles podem conversar com você na internet cara cara primeiramente sou eu que tenho que agradecer cara vocês são referências pra mim gosto demais do seu canal o próprio Coelho Cast eu não perco um fico muito feliz pela oportunidade de ter participado aqui com vocês e pra galera que quiser me achar eu tenho um um micro canal no YouTube que eu tô começando com ele pretendo focar muito o tempo da minha vida nele se chama Zenkai é um canal focado em cultura pop e games quando eu falo de games normalmente eu costumo falar de Nintendo que é a plataforma que eu mais gosto e também tô ali no Twitter arroba canal Zenkai mesma coisa também no Facebook obrigado aí pela oportunidade dos dois viu um grande abraço é nóis mano muito obrigado aí por ter participado com a gente hoje e você também né Barrezeira nosso mestre aqui cara deixa um abraço pra galera pois é Coelhote mais uma edição do Coelho Cast espero que a galera tenha curtido agradecer o Nan que mandou muito bem nessa edição né eu acho que a gente escolheu a pessoa certa pra falar sobre o tema certo eu acredito que a galera eu acho que a galera vai curtir bastante essa edição do Coelho Cast parabenizar o Nan pela participação dele que ele foi nota mil agradecer a galera que sempre curte o Coelho Cast acompanha as nossas edições do Coelho Cast que tem um ótimo feedback e eu espero que vocês tenham curtido mais uma edição do Coelho Cast e até a próxima né Coelhote é isso aí meus amigos muito obrigado por terem ouvido mais essa edição do Coelho Cast lembre-se de deixar o follow né seguir ali nas plataformas de áudio que vocês utilizam e também você pode encontrar todas as plataformas de áudio no link do portal Project N que a gente sempre deixa aqui na descrição pra vocês ou então seguir aqui a playlist no YouTube mesmo caso você esteja assistindo a versão em vídeo daqui a duas semanas estamos de volta com mais um episódio a gente se vê lá muito obrigado barrizeiro e até a próxima galera um tapa na pata do Coelho Pra Dar Sorte e valeu